Pessoal, tô trazendo uma proposta super bacana da Mauro Ribeiro, gente. Olha que camisa mais linda e estilosa. Isso mesmo, é a camisa Energy. Pela cor você já vê, né, que a camisa te traz uma energia contagiante. Ela é feita no material com microfuros que ajuda na sua transpiração. A barra, ela é toda siliconada. Olha, a golinha, aquela golinha careca que traz maior conforto pra você durante o seu pedal. Nas costas, gente, essa camisa, ela vem com três bolsos individuais, refletivos. E o mais legal dessa camisa aqui, ela não tem costura lateral, olha. Ela é uma peça inteira, então ela não tem aquela costura lateral que fica te incomodando. Sem contar que excelente custo-benefício. Conforto, qualidade e compressivo baju. Tá aí, camisa Energy Mauro Ribeiro.